Bom dia, Getúlio. Salve, salve. Getúlio aqui é o chefe da caravana aqui de Goiânia. Quer falar alguma coisa aqui? Não, só agradecer. Agradecer a quem? Agradecer a oportunidade nessa divulgação aqui hoje. A escola municipal, o Manuel Jacinto Coelho, todo mundo reunido aí, confraternizando hoje, né Rodolfo? É isso aí. Só agradecer. Fiquei impressionado com a beleza da escola aqui. É, realmente, é organizado. É uma oportunidade, né? É. Uma divulgação bacana hoje aí com a Banda Racional, Brasília, Napa, Goiânia, todo mundo reunido. Beleza, vamos acompanhar o evento. Depois vou colocar no YouTube isso aqui, viu? Beleza, Fábio. Bom dia, Sandrinha. Bom dia, Fábio. A Sandra é a diretora da escola. O Manuel Jacinto Coelho. Salve. Olha, estou impressionado aqui com a organização, com a beleza aqui da escola. Você está de parabéns. É outra energia, né, que nós temos, né? Deixa eu chegar aqui mais de longe. É outra energia. É verdade. Hoje nós vamos ter aqui uma apresentação da Banda, nós vamos sair aqui no bairro. Diga aí alguma coisa aí pra nós. É, muita honra que eu recebo todos aqui, o pessoal da Banda, todos aqui no início, né? O pessoal de Anápolis, Brasília. Chegando aqui, né? Ah, Brasília também, Fábio? Eu acho que Brasília também. Então, assim, é um prazer a gente receber todos aqui na escola. O Manuel Jacinto Coelho. É um prazer pra nós. E que a gente possa, né, fazer uma boa divulgação no bairro, né? É isso. Desse nome, que é o nome da nossa escola, né? Que a gente possa fazer uma boa divulgação, que a gente possa trazer alguém pra cá, né? Ah, bom. Cabe, você está de parabéns, viu? Depois a gente fala mais. Obrigada. Oi. Salve, tudo bem? Salve. Nós estamos aqui na escola, o Manuel Jacinto Coelho, e eu estou, assim, impressionado, assim, com a beleza e a organização aqui do local. O que você achou? Nossa, maravilhoso. E, na verdade, eu cheguei aqui junto uma vez com a Sandra, né? Ela ainda era coordenadora aqui. E, assim, a escola não estava nessas condições, não. Assim, mudou demais. E chamava-se o Manuel Jacinto Coelho? Não, não, não. Era outro nome. Era outro nome. Era outro nome. Aí a gente foi na câmara, né? E conseguiu. Conseguimos essa liminar, né? Pra mudar o nome. É, a lei municipal, né? A lei municipal. Legal. Vamos acompanhar aqui o trabalho, né? Salve. E aí, Marçal, está gostando da escola? Muito bom. Muito boa. Bacana, linda, bem organizada. É. E ressaltando o nome, né? Que é maravilhoso. Olá, Gabi. E aí, Nudinho. Está ótimo. Como é que vai? Tudo bom. Tudo bem? A escola está linda, maravilhosa. Parabéns. Chegando aí a Nápoles. E bem Brasília também. Brasília também. Bom dia. Seja bem-vindo. Como é que você está, menino? Bom dia. Salve. É mesmo. É muito bom. Tudo bom. Tudo bom. Tudo bom? Bacana. E aí? Está bom. Você está bom? Com a mão do coração. Tudo bem? Tudo bem. Fazendo uma reportagem aqui do evento. Parfé. É. Já que esse evento aqui tem esse particular, né? Da gente estar numa escola, né? Com o nome, quando ela já se inscreveu. Então, eu tenho descoberto que essa escola aqui foi, assim, de maneira bem espontânea e natural. Eu trabalhava aqui em Trindade e aí eu trabalho na área de cobrança, né? Aí eu vim aqui nesse setor, eu fui e deparei com a escola. Eu, inclusive, eu tenho até a foto aqui, ó. Do meu arquivo. Está aqui na galeria, essa foto. Interessante, eu fiquei admirado. Eu entrei aqui e até fiz até a visita, procurei a diretora, conhecei. Eu achei muito interessante a história. Você conheceu a diretora? Conheci. Eu só não me lembro o nome dela, sabe? É a Sandra? Eu acho que é isso. Eu até fiz um poste também no grupo da Cultura Racional de Anápolis. Postei lá, tirei a foto aqui também, postei no grupo. Aí eu fui e compartilhei com o pessoal do grupo também. Esse trabalho que foi feito aqui, realizado aqui, foi no ano passado. Vamos lá ao trabalho, né? É, com certeza. Vamos dar um abraço. Isso. Estou filmando. Dá um abraço nesse moço aqui. Salve, salve. Bom, né? Estou. Vou fazer um aqui, ó. Não sei nem se a gente está sendo visto do outro lado. Valeu, Deus. Valeu. Chegando, gente. Bom dia, Raimundo. Salve. Salve, tudo bom? Não, tudo bem. Você está. Ih, bem menino. Que bonitão que sou, hein? Boa. Uai, ele deu uma mudada. Boa, boa. Boa. Racaulchutado. Bostratos. Ô, menino. Olha aqui. Nossa, todo mundo, eu falei, eu estava com a minha mãe, eu falei, vai sair. Você vai falar assim, ou você vai morder a língua. Você está me filmando, não é? Claro que eu estou, uai. Salve. Salve. Tudo bom? Levo demais, uai. Claro. Eu vou ali lá, na minha mão. Parece que esse é o menino que eu vi. Parece que é o oelho, uai. Ô, do Porto Cayana. Menino. Eu já fui. Salve, salve, salve. Isso aqui é o coisinho do chefe. Tudo bem? Eu estou bom. Eu estou. Tudo bem? Tranquilo. Como é que foi a viagem? Chegando de Brasília, não é? É, se Brasília, é Brasília. Salve, salve. Olha aí. Aqui é onde está sendo feita aqui. Você está pecando a boia, não é? Isso aí. Capricha aí, hein? É, é. Estou divulgando aqui. Estão viando para o avião? Não, eu vi ontem, né? Ah, eu achei ontem. É, tudo bom. É, tudo bom. Tchau, tchau. 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 Tchau.